TVC Notícias, oferecimento, pizza parma, o sabor que todo mundo aprova, ótica vista preciosa, onde você vale mais, bazar opção, o melhor preço está aqui, é churrasquinho, gril e sushi, o único rodízio de picanha da cidade. Prefeito se reúne com o reitor da UF em Nova Friburgo. Uma parceria que vai ser boa para a UF, boa para o município e melhor ainda para a nossa comunidade. Mas, Campeonato de Som supera a expectativa de organizadores. Carros de todos os tipos, para diferentes gostos, estiveram presentes no Campeonato de Som que aconteceu neste último domingo na Via Express em Olaria. Isso e muito mais agora no TVC Notícias. Esteve presente hoje em Nova Friburgo o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito Rogério Cabral, onde o principal tema abordado foi a vinda de novos cursos, principalmente o de Medicina para o município de Nova Friburgo. Estiveram presentes na reunião autoridades responsáveis por esta parceria. A proposta discutida é que novos 12 cursos venham para Nova Friburgo. Mas o principal objetivo é o curso de Medicina, inclusive a vinda de residentes para que possam prestar serviços ao município. Bom, o que eu acho é o seguinte, ninguém pode deixar de gostar de ter médico na sua comunidade. Ninguém é contra isso, né? E também ninguém pode ser contra desses médicos. Se os médicos do Brasil não querem ir para determinada região, Obviamente, se um outro médico, mesmo de outro país, quiser ir, deve ser bem-vindo. Eu não vejo por quê. Porque esses médicos que estão vindo de fora não estão tirando o espaço dos médicos brasileiros. Simplesmente estão ocupando o espaço que não é ocupado pelos nossos médicos. Então, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. O que nós temos que fazer é ampliar os programas de residências, porque o programa é nacional, atinge as universidades públicas e privadas. E o residente, ele teria que prestar o serviço, pelo menos um ano, um ano e meio, dois anos, recebendo como médico já, para ir a determinada região do país. Então, seria a prestação de serviço dele. Isso também que eu coloquei, tanto para o ministro da Saúde quanto a Educação, que acataram e substituiram a questão dos internos, que não ia dar nenhuma consequência. O senhor destacou a questão da parceria e não da implementação de hospital universitário. Sim, porque no hospital nós temos que esperar, aguardar. Primeiro, nós temos que ir por vez. Primeiro, nós temos que ter um curso. Se o governo decidir que vai ser aqui, ou se for em campus, ou se for em volta redonda, nós primeiro precisamos implantar, ter as condições. E depois a questão do hospital, nós vamos ter um tempo para decidir. Mas o ideal é que nós possamos aproveitar o sistema único de saúde, a rede, para poder os alunos fazerem estágio. Não necessariamente tem um hospital aqui na região, se o curso for escolhido para cá. O senhor destacou muito a questão da vontade política, que o senhor não se compromete, que depende muito da questão política. O senhor está aí para colaborar, para ajudar com os projetos. Agora, para trazer o curso para cá, depende muito da questão política. É, o que eu tenho falado para todos os prefeitos, que eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Então, nós só vamos implantar curso onde tiver as condições. Quais são as condições? A ajuda do município, do prefeito, é importante durante certo período de implantação. E o governo federal entrando com recursos humanos e financeiros. Sem isso, nenhuma parceria em termos de criação de curso pode dar certo. Porque a única maneira de dar certo é enraizar aquela ação no município. E só faz enraizamento se nós tivermos fazendo um concurso para cá, para professor, funcionários, investirmos aqui. Sem isso, toda parceria, ela tem, estará fadada em sucesso, com certeza. Os estudantes não serão os únicos beneficiados com o polo universitário aqui em Nova Friburgo. O prefeito Rogério Cabral falou que as decisões terão reflexos em vários aspectos do município, principalmente um avanço na saúde pública. Uma parceria que vai ser boa para a UF, boa para o município e melhor ainda para a nossa comunidade. Porque essa parceria vai trazer desempenho aqui em várias ações. Nós temos aí vários docentes, que eram da FONF, que estão com algum trabalho individual. E agora, com essa parceria, com esse convênio, nós vamos fazer uma reunião de trabalho já na próxima semana e vamos definir ações que vão trazer retorno positivo e imediato para a nossa população. E esse canal com a UF vai trazer muitos outros procedimentos que vão poder refletir diretamente no nosso município. O senhor destacou a feliz coincidência do reitor estar em Nova Friburgo hoje, já que só tem uma audiência amanhã com o ministro Padilha. É, foi muito bom, né? A gente estava com esse encontro marcado aqui hoje para a assinatura do convênio e eu com o pedido dessa audiência com o ministro. E calhou tudo, um hoje e o outro amanhã. E foi bom que a gente pôde avançar aqui na conversa com o reitor sobre essa questão da desapropriação da fábrica Ipú para que ali se instale UF e UERJ. E um dos nossos grandes desejos é trazer para aqui o curso de medicina, porque aí o Friburgo se tornaria, de fato, um polo universitário. E ele já deixou bem claro que vai depender dos contatos políticos, porque se a presidenta determinar que coloque aqui a faculdade de medicina e ela coloque recursos para que isso aconteça, há uma viabilidade. Então, eu já vou amanhã no ministro Padilha, entre outros pedidos que vou fazer, já vou fazer essa solicitação também, porque isso é fundamental para nós, a gente trazer para aqui o curso de medicina. Porque se a gente conseguir, para a região, o hospital regional, com o hospital de oncologia, com a faculdade de medicina, eu não tenho dúvida que o avanço vai ser tão grande que nós vamos poder resolver essas questões da área de saúde do nosso município. Até a presidente Dilma também tem uma visita marcada a Nova Friburgo em setembro para a entrega dos apartamentos? É, a gente sabe aí da dificuldade da agenda da presidenta, mas eu estava outro dia no gabinete do governador, ele fez o contato na hora e já ficou uma agenda previamente marcada para que a Dilma esteja aqui no mês de setembro para a entrega dos 220 apartamentos. Então, vai ser uma oportunidade única da gente estar fazendo esse pedido também a ela, eu tenho muitos agradecimentos a fazer para ela e vou fazer um pedido único, que é essa faculdade de medicina aqui em Nova Friburgo. Isso vai ser de um avanço muito grande para o nosso município, para toda a região e eu acho que a gente vai poder se desenvolver em Nova Friburgo de vez, a gente conseguindo a UF aqui na fábrica e PUC com a faculdade de medicina. Então, espero tirar esse recurso da presidenta Dilma e vou começar esse trabalho amanhã em Brasília com o ministro Padilha. Esse convênio só teve uma mudança, né? A prefeitura de Nova Friburgo pediu para incluir um ônibus para o transporte de algumas pessoas para serem atendidas na FONF. É, na verdade, esse ônibus, nós temos aqui dois ônibus de saúde e nós vamos colocar um ônibus desse específico também para o atendimento às escolas. Ou seja, nós vamos ter profissionais dentistas, vamos ter aí os docentes que eram da UF, que eram da FONF, que não estão na UF hoje, e também os estagiários da UF trabalhando nesses ônibus, nas escolas, fazendo atendimentos. Então, isso vai ser um avanço muito grande também, nas escolas, nas creches profissionais, fazendo esse atendimento. E foi uma solicitação nossa e a UF concordou. E, em breve, a gente vai estar com esse ônibus aí fazendo o atendimento nas escolas e nas creches, fazendo com que as crianças possam crescer, se desenvolvendo, aí já com esse tratamento na área de odontologia também. O vereador, o Anderson Nogueira, que é do PSB, estava presente na reunião e lembrou que esta reivindicação já é antiga do partido que faz oposição a Rogério Cabral. Anderson, essa questão da UF, medicina, já é uma reivindicação antiga do seu partido? É, inclusive a UF veio para Nova Friburgo por conta de uma ação do PSB, à época, e esse trabalho, ele prossegue, ele continua, porque precisamos da ampliação. E o deputado federal Glauber, eu estou representando aqui também o deputado federal Glauber, tem trabalhado muito na questão, principalmente, do espaço da fábrica IPU, onde, através da Fazenda Nacional, já se conseguiu a questão de que o valor pode ser revertido para que uma universidade ali se instale. Fica agora a tarefa do município que, pelo que nós ouvimos hoje aqui, está bem encaminhada, está caminhando a passos largos para que o município também renuncie à questão do IPTU. E agora fica a questão da UF e do próprio governo federal, e esse trabalho está acontecendo e precisa ser realizado. A UF tem se caracterizado em Nova Friburgo por trabalhar na área de saúde. E a gente teve hoje aqui dois anúncios importantes, dois novos cursos que estarão sendo implementados em breve, fisioterapia e terapia ocupacional, e o grande sonho continua sendo de medicina, agora passo a passo. Não vai acontecer agora, mas acredito que num curto espaço de tempo, se a gente puder correr mais ainda, para que esse tempo possa ser cada vez mais encortado. O senhor levantou ali a questão de, de repente, se fazer um hospital universitário. O reitor falou a respeito da experiência que ele teve e destacou a parceria. É, qual é a ideia? O prefeito Rogério Cabral traz a ideia do hospital regional, já acordado com o Estado, dessa grande possibilidade de se ter. E aí eu perguntei ao reitor se seria interessante que esse hospital estadual fosse um hospital universitário. E ele disse dessa experiência, como você citou, e ele prefere que seja feita parceria, ao invés da universidade assumir o hospital. Agora, claro que isso ainda está muito embrionário, e tem que se ouvir, tem que se conversar, para chegar ao principal, que é o que a população quer, uma saúde de mais qualidade. E para ter uma saúde de mais qualidade, não adianta só construir um hospital, tem que ter médico. E para ter médico, a gente tem que formar esses médicos aqui na região. A gente sabe que o PSB, ele é oposição ao governo, mas nessa reunião ficou claro que, para a melhoria da saúde da população no Afriburgo, não há medição de esforço. A posição do PSB não muda, é uma posição justa e colaborativa. Ser bom é fácil, ser justo é difícil. Toda ação que o governo municipal implementar, que for positiva para o município, nós seremos justos e seremos os primeiros a bater palma, a parabenizar. E queremos colaborar, ou seja, quando tiver um erro, ou quando tiver algo que pode ser melhor, nós queremos botar, prefeito, aqui pode ser melhor, vamos trabalhar dessa forma para ser melhor, e aí, se acatar, ótimo, se não acatar, a gente vai estar brigando para que possamos estar colaborando a todo tempo. O TVC Notícias vai para um breve intervalo e eu volto já. A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações esportivos e clássicos, além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista varilux com as lentes multifocais e crisal e transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento, que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. Três lojas para melhor atendê-los, duas no centro, rua Nossa Senhora de Fátima, em rua Eugênio Turler, e em Conselheiro Paulino, na rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O Chorrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo. Além de espetinho e japonês, o único rodízio de picanha da cidade. E por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Chorrasquinho, grill e sushi. Atenção! O Bazar Opção começou a maior queima de preços da cidade. Quer pagar barato e tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito? Então corra para a maior queima de preços do Bazar Opção Eletrônicos. São descontos de 30, 40, 50, até 70%. Não perca tempo! As melhores marcas e melhores produtos com até 70% de desconto só na queima total do Bazar Opção Eletrônicos. Corra que os estoques são limitados. Avenida Alberto Brown, número 56, Centro, Nova Friburgo. Carros de diferentes estilos estiveram presentes no primeiro campeonato de som realizado na Via Expressa. Foi no último domingo. Confira agora o que aconteceu neste evento. Carros de todos os tipos, para diferentes gostos, estiveram presentes no campeonato de som que aconteceu neste último domingo na Via Expressa em Olaria. Tudo contribuiu para o sucesso do evento. Raville, um dos organizadores, fala que a expectativa foi superada. É, lotou bastante. Mais do que a expectativa, com certeza. Aproximadamente 4 mil pessoas estiveram presentes, além dos patrocinadores deste evento. Na verdade, a cidade já estava carente, estava todo mundo pedindo. A gente meio que na correria desenrolou, mas conseguiu com boa vontade de todo mundo. A galera se uniu mesmo e, graças a Deus, conseguiu fazer um evento de uma proporção bem legal. Superou a expectativa, né? Superou a expectativa, com certeza. A gente não esperava essa quantidade de carro, não. Foi bem legal. Muita gente esteve presente aqui no local e, como podemos observar, não conseguimos nem falar direito, pois o som está muito alto. Uma disputa bem acirrada entre os veículos presentes aqui no evento. As pessoas que estiveram presentes no campeonato aprovaram a organização. Muito bom, muito bem organizado. Está sucesso, está bombando. Muito tempo que não acontece o evento deste aqui na cidade? É, isso aí. Muito tempo, né? Vamos fazer tudo para ver se aconteça mais. Primeira vez que o senhor participa de um evento? Eu tenho uma loja de som. Eu tenho uma loja. Estou participando em todos. E quanto, em média, uma pessoa gasta para montar um som deste tipo? De 4 mil a 3, 500, 5 mil. Depende do som. Gasta porque gosta, né? Oi? Só gasta porque gosta, né? É, é isso aí. Muita gente se procura para fazer? Bastante, bastante. Isso aí tem esse daí, ó. Está tudo para a gente aí. Sempre fazemos um somzinho diferente. Isso aí já é uma paixão, né? É, cara. Hoje virou moda, né? Todo mundo quer baixar o carro, quer colocar roda. Hoje, pô, esse ramo aí está bem legal. O pessoal está curtindo bem legal mesmo. Então, a gente está muito feliz, cara. Muito feliz por ver o resultado que a gente tem plantado. Quanto o pessoal gasta em média para montar a suspensão, como é? Olha, isso varia muito, né? A gente tem suspensões aí a partir de 500 reais, mas tem suspensões até 4, 5 mil reais, dependendo do que o cara vai montar. O pessoal faz porque gosta, né? Faz porque gosta, com certeza. Muito bom, meu carro está em primeiro lugar no campeonato europeu. E vamos ganhar mais uma hoje. Quanto você gastou no som do seu carro? Eu gasto em 6,780. 6,780. Por que você faz isso? Por gosto? Você faz isso por gosto? Eu gosto muito de carro rebaixado. Muito show de bola. Primeira vez que participa no evento desse? Primeira vez. Primeira vez que acontece na região, o senhor acha que está bombando? O senhor acha que está bombando? Sim. Quanto você gastou no seu som? 3.200 reais. Em DVD. Primeira vez que você participa de uma competição? Nós já fomos em várias competições. Primeira vez que você participa de um evento como esse? Não, não. Já é a segunda vez lá em Papucaia. Já participamos de um, ganhamos em primeiro lugar. E agora vamos participar de novo. É a primeira vez que acontece aqui em Friburgo. Você acha que está bem organizado? Tá, tá, tá direitinho, sim. Acho que está acontecendo legal, está direitinho, sim. O projeto do prefeito Rogério Cabral, que tem como objetivo a exploração publicitária dos pontos de ônibus, teve aprovação unânime na Câmara Municipal. E quem explica melhor um pouco deste projeto é o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Márcio Damasio. O Executivo nos encaminhou um projeto para poder fazer uma revitalização, uma padronização nos pontos de ônibus. Na verdade, já é uma lei que até ela existia. E a nossa intenção de votar este novo projeto foi apenas melhorar um pouco mais o projeto. Ele dizia que a empresa que fosse cuidar desse aspecto, ela poderia ser pegar por até 15 anos um contrato. Por 15 anos. E nós aprovamos por até 15 anos, né. Então, a prefeitura vai licitar uma empresa terceirizada que irá fazer uma padronização desses pontos, explorar a visibilidade, explorar a questão da publicidade nos pontos de ônibus. E eu acredito que com isso a gente vai poder ter uma cara nova aí nesses pontos de ônibus, na nossa cidade, dando uma melhor visibilidade, né, e melhorando o aspecto visual de toda a cidade. É, essa foi a campanha da FAO, né. A gente viu aí colorindo a cidade, os ônibus, diferentes pontos da cidade, os ônibus foram pintados de cores diferentes. Então, a expectativa de vocês é que a cidade urbanisticamente fique mais bonita. Mais bonita, exatamente. E fica numa coisa, dando um melhor aconchego para as pessoas que vão pegar o ônibus, né, os pontos de ônibus padronizados, tudo direitinho, tudo certinho. Eu acredito que isso vai melhorar muito todo o aspecto da cidade e a gente fica feliz com isso. Acredito que dentro, em breve, aí já estará acontecendo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano comunicou à nossa redação, através de uma nota, que amanhã não será realizado o projeto Quartas Ambientais, em virtude do curso sobre estudos de impacto de vizinhança, que prevê as interferências positivas e negativas decorrentes da ocupação de um determinado lote urbano. O evento acontecerá no Hotel Domingues Plaza. Vamos para mais um breve intervalo e eu volto já. A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações esportivos e clássicos, além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista varilux com as lentes multifocais e crisal e transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. Três lojas para melhor atendê-los, duas no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler e em Conselheiro Paulino na Rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O churrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo! Além de espetinho e japonês, o único rodízio de picanha da cidade. E por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Churrasquinho, grill e sushi. Atenção! O Bazar Opção começou a maior queima de preços da cidade. Quer pagar barato e tudo em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito? Então corra para a maior queima de preços do Bazar Opção Eletrônicos. São descontos de 30, 40, 50, até 70%. Não perca tempo! As melhores marcas e melhores produtos com até 70% de desconto só na queima total do Bazar Opção Eletrônicos. Corra para os estoques são limitados. Avenida Alberto Brown, número 56, Centro, Nova Friburgo. E a campanha de vacinação que visa estimular a atualização da caderneta de vacinação teve início no último sábado. A diretora de imunização, Luzia Fourni, fala como está sendo este projeto. Essa campanha começou no sábado passado, dia 24 de agosto, e se estende até a próxima sexta-feira. E a gente precisa verificar a situação vacinal da criança. Quer dizer, a mãe comparece, criança de 6 meses menor de 5 anos de idade, e a gente verifica. Se tiver alguma vacina em atraso, a gente atualiza essa vacinação. As crianças que já foram vacinadas, existe muita inadimplência na cidade quanto a isso? É, até que as cadernetas, nós recebemos as crianças que estão com a vacina em dia. Mas as crianças de 4 anos que têm dois reforços para fazer, e 4 anos é uma idade mais complicada, o pai às vezes esquece um pouquinho. Então é a vacina que está sendo mais feita na idade de 4 anos de idade. Existe alguma expectativa de prorrogação da data? Não. Como é uma campanha apenas para a gente verificar o estado vacinal das crianças, a campanha se encerra na sexta-feira. Então a gente pede, todas as unidades ainda estão funcionando, a gente pede às mães, os responsáveis por essas crianças, nessa faixa etária, que compareçam as unidades com a caderneta para que a gente faça essa avaliação. O atendimento é de que horas e a que horas? Nessa unidade aqui na Policentro é de 8 às 17 horas. Nas outras unidades também tem um atendimento de 8 às 17, mas pode ser diferente. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para o telefone 2522-8316. Então relembrando, dia 30, né, o término? Isso, fecha. A gente encerra essa campanha de atualização de caderneta no dia 30 de agosto. Confira agora a previsão do tempo para Nova Friburgo, região serrana e o litoral. Música Nesta quarta-feira, céu nublado com sol à tarde, pode garoar de manhã ou à noite. Em Nova Friburgo, as temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 15 graus. Teresópolis, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Petrópolis, mínima de 11 e máxima de 16 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Música A Prefeitura Municipal de Nova Friburgo está adquirindo cerca de 400 equipamentos novos de informática. E o objetivo é ganhar mais desempenho para diminuir a manutenção e aumentar o conforto dos servidores que trabalham nesta área, gerando economia por pelo menos três anos. Veja agora quais são as principais notícias do Brasil e do mundo. Música Música Prédio em construção desaba e deixa mortos e feridos na zona leste de São Paulo. 51% da população brasileira está acima do peso, aponta a pesquisa. Estados Unidos e aliados se preparam para possível ataque à Síria. Sindicância investiga casos de médicos que batem pontos sem trabalhar no Rio. Família de PMs não foi dopada antes de ser morta, diz Laudos. Professora entrevistou primeira geração de cotistas e contou resultados do trabalho em livro. ICMS é o grande desafio da reforma tributária. Neve volta a cair em cidades do Rio Grande do Sul. Correlação inesperada entre autismo e câncer é identificada. Facebook pagará 47 milhões de reais nos Estados Unidos por usar curtidas em anúncios. O TVC Notícias fica por aqui e nós temos um encontro marcado amanhã, às 15 para as 7 da noite, ou em uma de nossas reprises, às 9 da noite e ao meio-dia. Até lá! TVC Notícias, oferecimento Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, onde você vale mais. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. E Chorrasquinho Casa dos Espetos, o melhor espeto da cidade. E Chorrasquinho Casa dos Espetos, o melhor preço está aqui e nós temos um encontro marcado amanhã, às 15 para as 7 da noite e ao meio-dia. E Chorrasquinho Casa dos Espetos, o melhor preço está aqui e nós temos um encontro marcado amanhã, às 15 para as 7 da noite e ao meio-dia.